Eu me origino de uma esquerda que era nacionalista. Eu fui presidente da UNE, tá certo? Fazia passeatas, manifestações de rua. Em todas elas eu levava uma bandeira do Brasil. O movimento estudantil tinha esse apreço pelo Brasil. Tem uma cena comovedora de meninas numa passeata no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Acho que era um dia de chuva, acuadas pela brigada militar, e elas se protegiam estendendo uma bandeira do Brasil. Nós fazíamos passeatas no Rio de Janeiro, quando o governo decidiu pôr abaixo o prédio da UNE, lá na Praia do Flamengo. Nós íamos com a bandeira do Brasil. Nós cantávamos o hino do Brasil, o hino do exército. Nós tínhamos essa percepção de que o país era muito importante para você desprezá-lo. Nós lutávamos pela liberdade, pela democracia, contra o regime militar. Nós não lutávamos contra os militares. Nós não lutávamos contra o Brasil. Nós não confundíamos o regime militar com o Brasil, com os símbolos nacionais. Então, eu acho que isso mudou completamente, está certo? Eu vi recentemente uma coisa lamentável, um ato político de um candidato a prefeito de São Paulo, que é deputado federal, que é presidente da República, o hino nacional ser cantado com a alteração da letra para ser adaptada a essa chamada linguagem neutra, que não existe, porque essas pessoas podem ter a liberdade para tudo, mas ninguém concedeu a elas o direito de alterar a gramática, de inventar uma nova língua portuguesa. Os pronomes de tratamento estão todos lá, têm a sua origem no latim, mas essas pessoas são autoritárias. Elas acham que podem alterar tudo, que podem impor os seus conceitos e os seus valores a todo mundo. E aí começam a alterar a letra do hino nacional. O hino nacional é o símbolo da nossa unidade, da nossa identidade. Quando um menino ou uma menina ganham uma medalha nos Jogos Olímpicos, o que é que se ouve? O hino nacional, o que é que sobe? A bandeira do Brasil, isso é o que nos une numa sociedade tão cheia de conflitos, de contradições, de diferenças, de desigualdades, você tem o hino nacional como símbolo dessa unidade. Ele deve ser cantado com respeito, deve ser ensinado nas escolas. Na escola, nós aprendemos, ou pelo menos aprendíamos, primeiro o hino nacional e depois éramos alfabetizados. Nós aprendíamos o hino. Aí você tem um deputado federal, é candidato a prefeito de São Paulo, que num ato com a presença do presidente da república, exibe o hino nacional cantado com alteração da letra. Não, eu acho que isso é o diploma da nossa desorientação e da desorientação desse pessoal. Mas ele disse que não tinha nada a ver com a história, tentou se limpar. Você acha que essa indignação dele foi sincera? Eu não creio. Não creio por quê? Porque essa permissividade só é possível quando há um grau de tolerância em relação a esse tipo de comportamento. Está certo? Eu acho que, inclusive, deveria haver uma proibição do uso dessa linguagem nas escolas, em primeiro lugar. As crianças têm que aprender a gramática como ela deve ser ensinada e não a gramática dos grupos desorientados, dos grupos identitários. Eles tratem de usar essa gramática nas suas casas, nas suas conversas particulares, agora nas escolas, nas instituições oficiais. Isso não deveria ser permitido, porque não se educa uma criança dessa forma.